Era uma dádiva que Deus me deu Era uma noite no coliseu Era só eu e você, você e eu Ah, meu doce espelho, espelho meu Ela não me vê e eu fico tão só Confusão me rasga o peito, a cabeça dá um nó Mas quando ela vem, fica tudo bem Eu preciso de um conselho Por que que ela não me quer espelho Por que que ela não me quer espelho Por que que ela não me quer espelho Se eu já decorei todas as fórmulas Por que que ela não me quer espelho Eu olho pra ti e me vejo espelho Eu olho pra mim e te vejo espelho Se eu já desci freio todos os códigos, por que ela não me quer? Era uma dádiva que Deus me deu Era uma noite no coliseu Era só eu e você, você e eu Ah, meu doce espelho, espelho meu Ela não me vê e eu fico tão só Confusão me rasga o peito, a cabeça dá um nó Mas quando ela vem, fica tudo bem Eu preciso de um conselho Por que ela não me quer, espelho? Por que ela não me quer, espelho? Por que ela não me quer, espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas Por que ela não me quer, espelho? Eu olho pra ti e me vejo, espelho? Eu olho pra mim e te vejo, espelho? Se eu já desci freio todos os códigos, por que ela não me quer? Por que ela não me quer, espelho? Por que ela não me quer, espelho? Se eu já decifrei todos os códigos, por que ela não me quer? Por que ela não me quer, espelho? 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 A CIDADE NO BRASIL